Este é o quinto vídeo do projeto História da Holanda, abrangendo desde a formação do Condado de Holland, passando pela grande fome, pela peste negra, até o final da Idade Média. O vídeo, como sempre, é apenas de leitura, mas contém muita ilustração e sonoplastia. Espero que goste e não se esqueça de clicar ou compartilhar no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.